Dois de um que vai lançar, das mina que aguentar tudo Dois que vai lançar, das mina que aguentar tudo Fica a vontade no lança, depois sentar no pau duro Fica a vontade no lança, depois sentar no pau duro Eu gosto de um pau... Confortável Confortável, aquele pau amigo, entendeu? Um pau amigo Esse é foda Pa, 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 pa A cabecinha do boneco pelo Pa, 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 pa A cabecinha do boneco pelo Pa, 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 pa A cabecinha do boneco pelo Fica a vontade no lança, depois sentar no pau duro Fica a vontade no lança, depois sentar no pau duro Pa, 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 pa A cabecinha do boneco pelo Pa, 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 pa A cabecinha do boneco pelo Fica a vontade no lança, depois sentar no pau duro Fica a vontade no lança, depois sentar no pau duro E ae DJ Kleber, é o barulho das comunidades E cê sabe como é que faz, de ponta a ponta, lado a lado Ele é DJ Moral Eita, a metralha dos baile, só mandelão Dois que vai lançar, pra mira que aguenta tudo Dois que vai lançar, pra mira que aguenta tudo Fica a vontade no lança, depois sentar no pau duro Fica a vontade no lança, depois sentar no pau duro Eu gosto de um pau... Confortável Confortável, aquele pau amigo, entendeu? Um pau amigo Esse é foda A cabecinha do boneco peludo 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 Morro da lado, e libera DJ Morais DJ Morais when... when... Tchau, tchau.